Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema bem legal assim e que pessoalmente eu tenho pensado bastante nos últimos tempos que é como que a gente consegue montar um portfólio perfeito assim, como que a gente consegue montar aquele portfólio impecável que a gente vai postar e vai mostrar as coisas e vai chegar até as pessoas que tem que chegar e principalmente vai refletir exatamente o que a gente quer trabalhar, então eu separei assim, digamos assim, quatro coisas que eu acredito que são fundamentais para conseguir atingir isso, não são coisas fáceis, eu vou deixar bem claro desde o início aqui que são coisas que eu estou revendo constantemente, principalmente nos últimos tempos eu sinto que são coisas que talvez eu tenha deixado passar ou não tivesse refletido sobre isso, mas que se tu souber aplicar eu tenho certeza que tu vai conseguir chegar o mais próximo possível desse potencial, sabe? Quando a gente pensa portfólio muitas pessoas pensam tipo, ah ok, é o lugar que eu vou botar os meus trabalhos e eu acho que é importante a gente ter bem em mente o que que é o portfólio, portfólio não é um depósito de qualquer coisa que tu produza artisticamente, por assim dizer, portfólio, tá muito mais para aquela galeria de arte que só entra aqueles quadros, os melhores quadros dos melhores artistas, digamos assim, sabe? Se fosse fazer, digamos assim, uma pasta no teu computador, sabe? Tem aquela pasta que vai tudo ali dentro, sei lá, os teus esboços, enfim, alguns layouts, coisas que tu testou e não funcionaram, coisas que ficaram inacabadas e tu tem aquela pastinha que tem as coisas que tu considera as melhores, assim, que tu olha e diz, nossa aqui foi muito bom, sabe? Então, vamos deixar bem claro que o portfólio, ele é uma galeria de arte fina pessoal, sabe? Se, digamos um dia, tu imaginar assim, ah, o que que eu gostaria que lembrassem de mim até aqui, sabe? Imagina que tu tá lá vendo teu funeral de fora, tu é um espírito, algo do tipo assim, o que tu gostaria que tivesse ali disposto e sendo mostrado, sabe? E o que tu não gostaria, nem a pau, sabe? Tu olharia e dizia, meu Deus do céu, por que que penduraram aquele quadro, por que que botaram aquela imagem, aquela animação, sabe? Por que botaram esse 3D, esse 3D tá horrível? Tenta ter esse tipo de pensamento, parece uma coisa meio maluca, mas é o tipo de percepção, digamos assim, do terceiro que tu vai conseguir adotar quando tu botar essa mentalidade dentro dessa metáfora, entende? Então vamos falar um pouquinho desses tópicos que eu comentei antes. Eu acho que assim, primeiro tópico, vamos falar um pouco sobre abrangência. Como eu falei, é uma galeria com as melhores coisas que tu fez, mas quando eu digo abrangência, tem muito mais a ver com o foco do que tu quer fazer. E assim, eu sei que muita gente que acaba vindo aqui não necessariamente trabalha com concept, não necessariamente trabalha com pintura digital, ou às vezes não trabalha com 3D, mas acho que todo mundo aqui trabalha com arte assim, do pessoal que costuma ouvir o canal. qual área especificamente tu quer que esse portfólio seja mostrado, sabe? Por que que acaba acontecendo? É possível tu botar várias coisas diferentes e tudo mais? Eu acho que sim, sabe? Dependendo do que tu faz, eu acho que é até importante, por exemplo, tu quer ser um generalista 3D. Que é mostrar que tu consegue pegar uma vaga, seja num estúdio ou pegar jobs como freelancer de várias coisas, que vão desde animação, modelagem, do que deve. É interessante tu ter projetos que sejam completos, feitos do início ao fim por ti, por exemplo. Mas também não impede que tu possa ter projetos que tu fez só um pedaço, uma coisa assim. Mas é que eu acho que é sempre importante, nesses casos, tu deixar muito claro qual é o mercado que tu quer atingir, sabe? Isso vai facilitar bastante a tua vida no que que tu vai colocar ali dentro, sabe? Eu já vi muitos, por exemplo, ilustradores, enfim, outros artistas digitais, que eles costumam ter mais de um portfólio. Por exemplo, um portfólio voltado só pra publicidade, um portfólio voltado só pra animação, daí talvez um portfólio, não só falando de segmento de mercado, mas voltado à função, um portfólio, sei lá, de storyboard e um portfólio de concept art. Esse tipo de coisa é bem mais recorrente do que tu imagina, assim, sabe? O segundo tópico que eu queria falar é comparação, assim. E comparação pode ser algo bom como pode ser algo ruim. O que eu quero dizer por isso? É importante tu olhar exemplos de outros artistas do ponto de vista de entender como que eles apresentam esse portfólio. Porque a apresentação do portfólio também é um tema muito importante. O que eu quero dizer? Tem um design, tem um acabamento, ou é só as imagens jogadas, assim? Não que seja um problema tu ter só imagens. Por exemplo, um portfólio de um fotógrafo é sobre imagens, sabe? Não tem muito porque tu ficar fazendo um design pras coisas ou apresentações específicas. Porém, tu pega, por exemplo, um portfólio de um artista 3D de personagens, é interessante que tu tenha o quê? Os personagens 3D, mas como que eles são apresentados? Hoje em dia, o pessoal usa muito recursos como Sketchfab, Marmoset, que basicamente criam a possibilidade da pessoa passear por dentro do modelo, porque, enfim, ele tá dentro de uma dessas redes que possibilita tu ver o modelo 3D funcionando, assim, sabe? Então, é bom tu comparar e olhar outros artistas sem comparar os portfólios deles com os teus, para entender o que que tá faltando, muitas vezes, tanto em questão de qualidade, nível de entrega, porque, sim, isso é importante. Eu acho que não adianta tu reclamar, olha, não consigo chamar atenção dos diretores de arte, eu não consigo vaga em tal lugar. Se tu não olhar o trabalho dos artistas que estão trabalhando naquele lugar, ou trabalham para aquela empresa, fazem aquele tipo de coisa, sabe? Tu tem que ter essa comparação de qualidade e tu tem que ter uma comparação de apresentação. Entender como é que tá sendo apresentado aquilo, porque tu pode ter a qualidade, o acabamento, mas se tu não botar, digamos assim, uma apresentação boa daquilo, tu não vai estar valorizando, entende? Vamos botar dessa maneira. O terceiro tópico seria, mais levando em conta, essa questão de tentar subtrair e simplificar. E o que eu quero dizer por isso? Eu cometo muito esse erro, assim, e eu tô tentando mudar muito isso, que é ter menos coisas no portfólio. E alguém pode dizer, poxa, mas eu faço um monte de coisa, né? Por que que eu não vou botar tudo ali? Por que que eu não vou botar as coisas ali? É muito simples. Na maioria das vezes, quando alguém olha um portfólio, e novamente eu convido você a fazer aquele exercício de pensar como o terceiro, quando tu chega, digamos, numa loja, tu olha a vitrine, certo? Se a vitrine estiver cheia de coisas, tu não vai conseguir prestar atenção em nada. Agora, se a vitrine tiver três, quatro coisas ali, naquela parte do vidro, assim, na entrada, tu vai conseguir entender o que que são os destaques, o que que são as novidades ali. Portfólio é a mesma coisa, sabe? É uma loja, tu vai entrar na loja, tu vai ter os destaques lá em cima, na frente, ou no caso do portfólio lá em cima, no topo, logo na entrada, seja o seu portfólio, se for no ArtStation, Behance ou site próprio, eles vão estar lá no topo. E depois tu vai ter os outros artigos da loja, ou seja, tu vai ter os teus outros, outras peças, outras artes, sabe? Então tenta pensar como se fosse uma loja, assim, nesse sentido. Tu não quer entrar numa loja que parece que, enfim, tá tudo entulhado, tudo cheio de coisa, não tá separado por setor, não tá com uma apresentação boa, sabe? O portfólio é como se fosse uma loja, até, se a gente for pegar o tópico anterior em relação à apresentação e também em relação à abrangência e foco do que tu quer mostrar. Então, na dúvida, às vezes é melhor tu subtrair e simplificar, sabe? Tem ótimos portfólios que eu já vi e eles não tem nem 10 peças, sabe? Mas tu vê o acabamento e tu vê a apresentação daquilo, tu consegue ver um foco e isso importa muito mais do que tu imagina, assim, muito mais do que botar um monte de coisas, assim. E eu acho que a última dica, assim, em relação a isso, a conseguir montar um portfólio bom, consistente, ideal, perfeito, né, como eu havia falado, mas o mais próximo do perfeito, né, seria que tu invista no portfólio. E o que eu quero dizer por isso? Parece que não faz muito sentido, né? Parece que eu tô falando de bolsa de valores ou algo assim. Quase isso, entende? O que eu quero dizer pro investimento é que o investimento que a gente faz nas coisas ele pode ser tanto financeiro como ele pode ser temporal. Um portfólio pode ter os dois, no caso, né? Tu pode, por exemplo, investir em uma apresentação legal, comprar um domínio, montar uma plataforma de um site, pagar um plano pago pra ter mais destaque em algum lugar, sabe? Isso envolve finanças, certo? Mas acho que um portfólio, ele envolve muito mais investimento temporal. E o que eu quero dizer por isso? Tu vai ter que gastar um tempo naquilo, sabe? Como eu havia falado ali no início, na definição do que eu acredito ser um portfólio, ele é uma galeria de arte fina, ele é uma loja fina, vamos dizer assim, sabe? Vai lá pra pegar e olhar artigos que são os melhores, sabe? Tem uma apresentação muito boa. Então isso vale muito em questão de quanto tempo tu vai investir pra construir isso, sabe? Eu tenho um conhecido, que uma vez eu conversei com ele sobre isso, e ele tinha me falado que o portfólio, ele tem que mostrar muito mais o teu potencial do que necessariamente a tua entrega diária. E às vezes isso acaba se confundindo, sabe? Muitas vezes a pessoa fica muito num receio de tipo poxa, eu vou botar um bagulho aqui que eu demorei um mês, dois meses fazendo como se ela não pudesse mostrar esse tipo de coisa. O que eu acho muito bobo, assim. Porque realmente o portfólio, como eu falei, ele tem que ser uma galeria muito boa e tu vai numa galeria muito boa, uma galeria que tem artes muito boas sei lá, num museu, tipo, museu de Paris, museu do Louvre, qualquer coisa. Tu tem artes ali que o cara ficou meses, às vezes anos em cima, sabe? Eu não tô dizendo pra tu fazer peças e artes, enfim, que tu demore todo esse período até porque, dependendo do tipo de função que tu for fazer, tu não vai ter todo esse tempo disponível. Mas tu tem que saber mensurar isso, entende? Tu tem que pensar da seguinte maneira, ou pelo menos eu tento pensar assim, sabe? O que eu vou colocar aqui é pra representar ao máximo o meu potencial não só como uma maneira de mostrar que eu consigo chegar ali, mas de uma maneira que mostrar que eu tô progredindo, sabe? Que eu sou um profissional que tá melhorando, que tipo, eu já consigo entregar até ali. Então, provavelmente o que eu tô trabalhando agora, o que eu tô estudando agora tá indo além disso, sabe? Tipo, eu acho que isso também é importante nesse sentido. O portfólio, ele tem que ter uma consistência de postagem que não precisa ser semanal, ou sei lá, diária. Não é, como eu falei, ele não é aquela pasta do computador que tu joga tudo ali. Tipo, eu acho que esse tipo de coisa acaba sendo melhor tu deixar pra um Instagram, ou pra um blog, alguma coisa que tu tenha uma outra rede social que tu tenha uma recorrência e isso importe, sabe? Porque o portfólio, ele tem que ser, como eu falei, uma galeria. Bonita, bem feita, bem acabada. Não entra quadro o tempo todo ali, sabe? Vai entrar um quadro ali, de tempos em tempos, e ele tem que ser muito bom, sabe? Então, nesse sentido, pensa que, enfim, tu tem que atualizar ele, mas se tu for uma pessoa que quer dedicar mais tempo nas coisas, como eu falei, não tem problema tu atualizar ele anualmente, por exemplo. Mas eu acho que assim, passar muito tempo sem atualizar ele também é um problema, sabe? As pessoas olham datas e tentam conferir quanto tempo faz que aquilo foi postado, sabe? É uma coisa que é bem notável, assim. Não é que tu não possa deixar trabalhos antigos ali, mas tenta só lembrar que, tipo, um trabalho de 5 anos atrás, ele pode ser muito bom, ele pode continuar muito bom. Mas, os trabalhos de agora tem que estar naquele nível pra mais, sabe? Isso é importante, sabe? Não acho que é um problema tu ter trabalhos antigos, mas acho que tu tem que ter trabalhos atuais tão bons quanto. E tentar... Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu tô tentando... Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu tô tentando aplicar elas no meu próprio portfólio, como eu havia falado antes, né? Não é algo fácil, não é algo simples e, como eu falei por último agora, é um investimento de longo prazo e de muito tempo. Então, tu tem que levar a sério ele. Tu não pode simplesmente só colocar o que tiver, porque se tu colocar só o que tu tiver, tu vai receber qualquer coisa também. Tem que ter em mente isso. Não é a lixeira do computador. É aquela pastinha que, se alguém um dia deletar, tu vai ficar com o rabo entre as pernas. Bom, não se esqueça de curtir... Enfim... Bom, não se esqueça de curtir o vídeo. Dá like. Não se esqueça... Bom, eu vou falar aquelas coisas que sempre se fala, né? Curte o vídeo, compartilha ele e comenta, enfim, o que tu acha sobre montar um portfólio, quais são suas dúvidas, o que que vocês gostariam de saber, assim, sobre o tópico. Eu vou tentar sempre responder dentro do mais rápido possível. É isso aí. Um grande abraço pra vocês.